Momento Mariano A nenhuma criatura Deus amou como a sua própria mãe, e no entanto nenhuma criatura sofreu tanto como ela. Talvez seja porque não pode haver um erro tão grande e tão pernicioso como o de pensar que a dor é um castigo de Deus. Nada mais errôneo. Deus permite que as almas que Ele mais ama sofram, para que essa dor se converta em fator de redenção da humanidade pecadora e rebelde, porque nenhuma dor redime e purifica tanto como a dor de um inocente, daquele que ama porque sofre e sofre porque ama. Mais ainda, se quando sofremos colocamos uma gota de amor no sofrimento, este deixa de ser sofrimento e converte-se em fonte de paz. Então a tranquilidade e a paz se apoderam da alma. Mãe amável, ensina-nos o mérito de sofrer por Deus com amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajudem-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.